Você tá com o estômago preparado? Tá com o estômago preparado? Tá? Então escuta essa aqui. O Renan Calheiros prevê desistência da Simone Debit. Diz que o MDB não pode brincar de disputar a presidência. O que o Renan Calheiros tá querendo, cara? O Renan tá querendo fazer o MDB, que é o PMDB golpista, que tava governando junto com a Dilma, que ajudou o Aécio Neves a dar um golpe. O Aécio Neves só conseguiu realizar o seu sonho de destruição do Brasil porque o Michel Temer, do MDB, que hoje tem a candidatura da Simone Debit, deu todo apoio ao golpe. Se não tivesse um golpista do Michel Temer, não teria golpe. Olha, o Renan Calheiros, ele já declarou apoio ao Lula. Uma coisa é o Renan Calheiros apoiando o Lula, essa raposa velha de Brasília. Outra coisa, ele querer trazer o MDB inteiro pra apoiar o Lula. O partido não pode negar apoio. É, mas tem certo tipo de aliança que sangue de Jesus tem poder. O Renan Calheiros diz o seguinte, a pré-candidata vem sendo infrada por Michel Temer, mas não tem chances reais da disputa. O senador Renan Calheiros aposta na desistência da senadora Simone Debit, que vem sendo infrada como presidenciável por Michel Temer, num movimento sem base real na sociedade. Ele diz o seguinte, se você somar um com um que tem 2%, não vai alterar a fotografia da pesquisa. É somar nada com coisa nenhuma, diz o Renan Calheiros. Sobre uma eventual aliança de Simone Debit com algum outro nome da terceira via, ele diz que isso só acontece se mudar a fotografia das pesquisas. Ele diz que o MDB, antigo PMDB, não pode brincar de candidatura presidencial. O Renan Calheiros, o que ele quer é o seguinte, ele quer que o MDB apoie Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, esse partido golpista. Olha só, ele diz o seguinte, o MDB não pode brincar com candidatura a presidente, como na eleição passada de Meirelles, do MDB. Nós pagamos um preço terrível. Olha, eu não sei nem o que com o Lula vai fazer. Eu não sei, eu não tenho ideia de como seria esse tipo de apoio do MDB. São golpistas. Mas também uma ala do PSDB também é golpista, que hoje está no PSB, que está na chapa do Lula de vice-presidente. Que política, isso está pior do que Brink Brother. As articulações aqui. Está pior do que Brink Brother. Ai meu Deus, sangue. Pelo amor de Deus. Olha Lula, que Deus te ilumine a tua mente. Porque está assim, ó, de gafanhoto. Está assim de gafanhoto em Brasília. Querendo novamente mamar. Mamar no partido dos trabalhadores e no povo brasileiro. A verdade é essa. Gafanhotos, carrapatos da política, raposas velhas. Estão querendo se atrelar novamente. Para mamar, mamar na nossa candidatura. A verdade é essa. Elisiário Máximos, com você. O que você acha disso, hein? Toma cuidado, Lula. Toma cuidado, Lula. Abre o olho. Até mais.